Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá a situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsciência. Se você estivesse consciente, quer dizer totalmente presente no agora, toda a negatividade iria se dissolver quase instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente e ela morre. Mas quando... Mas você quer mesmo que ela morre? Você já teve mesmo o bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende, que passa a governar sua vida, é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para outros seres humanos ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu o seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida. As condições externas, que apresentavam uma resistência, também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. Estes ensinamentos não são baseados no conhecimento, nem em novos fatos interessantes, nem sequer é uma informação nova. O mundo já está repleto destas coisas. Pressione um botão em qualquer dos aparelhos que possui e recebe informação. Você está a se afogar a informação. E, ultimamente, qual é o propósito de tudo isso? Mais informação, mais coisas, mais disso, mais daquilo. Iremos encontrar a plenitude da vida através de mais coisas e em centros comerciais cada vez maiores e grandiosos? Iremos nos encontrar ao melhorar a nossa habilidade de pensar e analisar? Ao acumularmos mais informação, mais tralha? Esse mais irá salvar o mundo? No estado egocêntrico, o amor se confunde com a forma. Por isso, você pensa que o seu amor está na forma, na outra pessoa. Não reconhece que o amor verdadeiro é o conhecimento da não forma no outro, que é o reconhecimento de si próprio no outro. Reconhecerá isso mais facilmente nas coisas naturais. Aproxime-se primeiro do mundo da natureza e relacione-se com ela o mais que puder através da serenidade, através da presença. Depois, gradualmente, traga isso para as suas relações com as outras pessoas. Deixe ser. Esteja sereno com as outras coisas, como está com a natureza. Sinta o campo de atenção que flui para o exterior na direção delas. Ouça e, enquanto está a ouvir, sinta-se a si próprio como o observador, a presença, o ser. Quando está preso ao momento, quebra a continuidade da sua história, do passado e do futuro. E é quando a verdadeira inteligência surge, assim como o amor. A única maneira do amor aparecer na sua vida não é através da forma, mas através do espaço interior, que é a presença. O amor não tem forma. Nunca poderá consegui-lo no nível da forma. Nunca poderá colher e acumular todas as formas que pensa serem necessárias para encontrar a plenitude. Algumas vezes conquista todas essas coisas. Vê que tudo na sua vida está a funcionar perfeitamente. A saúde está boa. Os seus relacionamentos estão bons. Tem dinheiro, bens, amor e respeito das outras pessoas. Porém, em pouco tempo, algo começa a ruir aqui e ali. São as finanças, ou os relacionamentos, a saúde, o seu trabalho ou a sua vida em geral, que apresentam ruptura. É esta a natureza do mundo da forma. Nada permanece fixo, unido por muito tempo, começando a separar-se novamente. As formas se dissolvem e novas formas surgem. Observem as nuvens. Elas vão ensiná-lo sobre o mundo da forma. Quando não coloca compulsivamente nomes nas coisas, quando deixam embora o apego à sua própria história, torna-se vivo no momento presente. A presença, o ser, surge e substitui o conceito conceitual do ser. Você se torna muito simples. A necessidade de se tornar especial desaparece. Torna-se uma pessoa comum. Não necessita mais de projetar um sentido de especialidade e encontra a sua identidade nisso. Que liberdade vem até si quando não precisa mais de ser especial para ter conhecimento da sua identidade. Que liberdade sente quando está em contato com a preciosidade que é a sua essência. Quando ouve um pássaro, há um momento de audição pura antes da mente dizer uma palavra sobre isso. Se conseguir estar atento a si próprio, sempre que algo novo entra na sua consciência, fica apto a captar esse primeiro momento. E aí está ela. A serenidade, a imutabilidade e o conhecimento de si próprio. Quando toma consciência disso, verificará que o espaço do silêncio torna-se ainda maior. A serenidade, que é o plano de fundo para sentir as percepções, torna-se mais vasta. E é sempre vasto, mas você ainda não sabia. A serenidade de seu interior se expande e depois, conforme vai expreciando a sua vida, esse estado de consciência fluirá para tudo o que fizer. A voz na cabeça que nunca para de falar torna-se numa civilização que está obcecada com a forma e, assim, não sabe nada sobre a dimensão mais importante da existência humana, o sagrado, a serenidade, a não-forma, o divino. Que lucrará se ganha o mundo e se perde a si próprio? Há uma linda história sobre a visão da autora do curso em milagres antes de ter recebido o ditado para escrever este curso. Na sua visão, ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse — Se leres o que está no lado esquerdo, conhecerás o passado. Se leres o que está no lado direito, conhecerás o futuro. Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o rolo até o início, onde no centro estava escrito — Deus é. E ela afirmou — É tudo o que me interessa. Não quero mais nada. E a voz respondeu — Parabéns. Conseguiu desta vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. A forma deste momento é o portal de acesso à dimensão sem forma. É a porta estreita de que Jesus fala que leva a vida. Exatamente. É muito estreita e é apenas este momento para encontrar necessita de enrolar o rolo da sua vida na qual a sua história está escrita, o passado e o futuro. Antes de existirem os livros, havia os rolos que eram enrolados em cada ponta quando a tarefa terminava. Da mesma forma, coloque a sua história de parte. Não é quem você é. As pessoas, usualmente, vivem transportando cargas do passado e do futuro, uma carga da sua própria história pessoal, com a qual esperam preencher-se no futuro. E isso não irá acontecer. Enrole esse velho rolo e considere-o acabado. É isso. Obrigado.